O feriado foi de chuva e de acidentes nas rodovias que cortam o estado. Na BR-060, em Guapó, um homem morreu e outro ficou gravemente ferido, depois que um caminhão perdeu o controle da direção e bateu na traseira de outro veículo que estava parado às margens da rodovia. Já na GO-164, na zona rural de São Miguel do Araguaia, um capotamento matou um motorista de 43 anos que ficou preso às ferragens. Duas viaturas dos bombeiros tiveram que usar um desencarcerador, um trator e algumas técnicas para retirar o corpo da vítima dos destroços do veículo. Nesse final de semana, durante o feriado da Proclamação da República, a presença constante da água foi um fator preponderante para alguns acidentes que aconteceram no trecho. Nós podemos ver que, em pista molhada, com velocidade, são dois fatores que não costumam dar certo. E, infelizmente, algumas pessoas, algumas famílias não voltaram para casa por conta dessa combinação. Além dos acidentes, o que chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal foi o número de motoristas flagrados dirigindo sob o efeito do álcool. Na Operação Proclamação da República, dez pessoas foram presas, cometendo esse crime nas rodovias. Os dados são só da operação da PRF. E o número é apenas um a mais do que a Polícia Civil prendeu em dois dias na Operação Direção Consciente, feita pela Delegacia de Crimes de Trânsito em Anápolis. Das 36 pessoas que foram flagradas dirigindo depois de beber, nove delas foram presas, porque o teor alcoólico no organismo passava dos 0,33 miligramas por litro de ar expelido, o que já é considerado um crime. Nesse final de semana, em específico, chamou a atenção o número de mulheres que foram presas. Superou o número de homens. Nós temos essa desculpa de que o companheiro, o marido, bebeu mais, e aí elas assumiam a direção mesmo tendo ingerido bebida alcoólica, e aquelas que também dirigiam sozinhas. E o teor alcoólico apresentado por essas motoristas embriagadas, muito alto. Nós tivemos uma mulher que apresentou o teor de 1,35. Isso, se a gente for olhar a tabela da clínica médica sobre embriaguez, é quase um coma alcoólico. Retira completamente do motorista o reflexo, o senso de distância, capacidade de frear. Em Anápolis, até o último sábado, mais de 3 mil pessoas foram flagradas em operações da DICTE só este ano. O número de presos chega a 415. Quem é flagrado nesse tipo de crime pode perder o direito de dirigir por um ano, pagar multas e até ser preso. A legislação brasileira outorga uma das penas mais brandas no mundo. No Japão, por exemplo, uma pessoa que provoca um acidente de trânsito, com morte ou lesão estando embriagada, a pena é de prisão perpétua. Agora, existe uma desinformação da população em relação às consequências aqui no Brasil. Não fica barato. Não é só pagar uma cesta básica. A prisão por embriaguez, além das multas, que chegam até 9 mil reais no caso de reincidência e recusa do bafômetro, ainda existe a fiança na delegacia para responder o processo em liberdade, que varia de 1 a 100 salários mínimos, o custo com o advogado e as penas aplicadas no judiciário. Então, a gente pode considerar uma média de mais ou menos 15 mil reais numa prisão por embriaguez.